Vamos lá com o Marcas e Pilotos, Humberto Castro traz o que rolou no final de semana aqui no Autódromo de Goiânia. A abertura do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos contou com 38 carros, número considerado muito bom pelos organizadores. Serão nove etapas ao longo de toda a temporada. Os vencedores das duas primeiras corridas foram Marcelo Detripa e Rafinha Reis. Então a primeira bateria deu tudo certo para a gente, conseguimos imprimir um ritmo muito bom no começo da corrida e graças a Deus saímos com a vitória. Hoje o nosso campeonato do Brasil é o campeonato mais disputado que tem, o maior grid que tem no Brasil é o nosso. E assim, você vê pela tomada de tempo onde os doze primeiros carros largaram no mesmo segundo, então o nível está muito alto. O Centro-Oeste de Marcas e Pilotos volta ao Autódromo de Goiânia no próximo mês de abril.